O primeiro dia de uma criança na escola quase nunca é fácil, né? Para não se tornar um sofrimento para pais e filhos, especialistas dão orientações que podem ajudar bastante. Um aperto no coração e o choro são esperados. A mãe vai trabalhar e o neném vai brincar. Essa separação não é nada fácil. No primeiro dia é sempre muito difícil. Na reunião que teve já avisou, olha, realmente vai acontecer das lágrimas rolares. Essa mudança na rotina gera ansiedade e deixa os pais de primeira viagem bem aflitos. Vanessa, mãe da Valentina de 3 anos, não esconde a angústia. A gente como mãe quer sempre o melhor para ela, quer ajudar no desenvolvimento. A diretora pedagógica conta que as mães costumam dar mais trabalho que as crianças. Por isso, o período de adaptação é tão importante. A partir do momento que a mãe acredita no que está fazendo e confia na escolha que fez, essa transição, essa adaptação é muito mais suave, é muito mais leve. Aqui nesta escola, as mães no período de adaptação ficam sentadas na recepção até o fim da aula. E de tempos em tempos, elas sobem até a sala e dão uma olhadinha nas crianças por este vidro. Essa observação é muito importante para deixar as mães mais tranquilas. E a gente vem aqui, quando a gente pode, para dar uma olhadinha, dar uma confiança que a gente pode saber que ela está em um lugar seguro, que tem pessoas que cuidam dela muito bem. As crianças ficam cerca de quatro horas na escola. Mas quando saem, o alívio das mães é nítido e o reencontro bem prazeroso.